What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Eu estou aqui na casa da minha mãe ainda, né? Então, tá uma obra aqui, tá tudo bagunçado. Só bagunça. Mas eu tô gravando aqui pra vocês esse vídeo pra te dar alguns conselhos, algumas orientações sinceras sobre aprender inglês. Provavelmente, esse aqui é o vídeo mais sincero que você vai assistir sobre o assunto. Então, presta atenção que a brilhagem está total. Número 1. Learners, é importante que vocês aceitem o fato de que aprender inglês pode levar mais tempo do que você possa imaginar. Então, você foi treinado a acreditar, fizeram você acreditar, de que pra aprender inglês você vai precisar de 2, 3 meses, sabe? 5 meses. E que é muito fácil, é divertido, é rápido e é a coisa mais tranquila do mundo, sabe? Não acredita em nada disso mais. Corta isso da sua mente. É mentira! Tudo isso aí são discursos de marketing, né? Que vendem bastante. Isso vende. Afinal de contas, quem é que não quer aprender alguma coisa rápido, né? De forma rápida, de uma forma divertida, de uma forma que, enfim, vai te dar prazer. Todo mundo quer isso. É o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né? E aí a gente acaba comprando essa ideia, né? Às vezes por um preço muito alto, muito mais alto. E depois acaba se frustrando porque não deu certo. E aí você acha que a culpa é sua. Mas na verdade, a culpa não é sua. A culpa foi de uma ilusão, de um pensamento criado que você comprou, acreditou. Mas é algo que não é possível de acontecer. Isso com o ser humano, a humanidade toda, entende? E cursos e escolas, obviamente, querem te vender. Sacando que isso aí é um gatilho poderoso de vendas, acaba falando pra você que pode aprender inglês em dois, três meses, dormindo, aquela coisa toda. Então, não caia nesse conto, tá? Essa é a primeira dica. Aceite que você vai levar mais tempo pra aprender inglês do que você está imaginando ou do que você escuta por aí, ok? Número 2, o ponto número 2 que eu quero abordar aqui com vocês é o seguinte, rotina de estudos. Você vai precisar de uma rotina de estudos, de um dia, sabe? Horário separado ali pra você se dedicar ao inglês. Mesmo que você acorde uma hora mais cedo, sabe? Assim como eu faço, eu tô estudando francês, então eu acordo uma hora mais cedo, tô acordando seis horas da manhã pra estudar francês. E aí depois eu vou trabalhar, fazer as outras atividades que eu preciso fazer. Ou então você separa um período da noite, da tarde, enfim, aí é você que vai decidir. Mas é importante que você tenha o dia e o horário pra estudar, pra se dedicar. Seu cérebro vai se acostumar com isso, seu corpo vai se acostumar. E você tem que confiar também no processo. Confie no processo. Mesmo que você faça isso por um, dois, três meses, você fala, poxa vida, eu não tô no nível de inglês que eu gostaria. Caramba, eu tô três meses estudando assim e nada aconteceu. Calma, não seja mediatista. Confia no processo. Pode demorar, mas você vai conseguir. E pra aprender outro idioma, requer consistência e fazer a mesma coisa por várias e várias vezes. É repetição. Então tem até aquela situação, né? Poxa vida, eu estudo inglês há muito tempo e não consegui escutar essa frase aqui, não consegui entender essa frase. Mas, poxa vida, quantas outras frases, quantas outras coisas em inglês você conseguiu entender? Você conseguiu falar? Você conseguiu desenvolver? Você conseguiu produzir? Então foca no que você já consegue fazer. Foca no processo. Confia no processo, por mais demorado que seja, tá? Porque não é fácil. E pra você aprender uma outra coisa bem, você precisa fazê-la com consistência, repetição, várias e várias vezes. Confia no processo. Eu tô sendo repetitivo aqui, meio prolixo, mas é porque isso precisa acontecer. Eu tô estudando francês de faz o quê? Três meses. Eu estudei muito tempo atrás, um ano e meio, mais ou menos. Esqueci muita coisa porque eu não pratiquei e agora tô retomando e tô aí alguns meses estudando. Não consigo produzir tantas frases, textos e conversar de modo mais rebuscado com alguém em francês, mas eu estou no caminho, sabe? Tô consistente, firme, foco, hashtag firme, força, foco, fé, aquelas coisas lá do pessoal fala. E uma hora vai acontecer. Então, confia no processo que vai dar certo. E esse terceiro e último ponto, ele vai meio que de encontro ao convite que eu tenho pra fazer pra você em relação a montar o seu plano de estudos, a sua rotina e saber quais são os canais, os recursos, as ferramentas que você precisa pra estudar inglês aí na sua casa ou de forma online. Então, eu vou ajudar você a montar um plano de estudos, vou te dar algumas dicas de como estudar inglês de uma forma rápida, online, sozinho e vou tirar algumas dúvidas também que vocês tiverem a respeito desse assunto no evento Como Aprender Inglês que eu vou fazer do dia 3 a 7 de agosto. Então, vai começar aí, ó, na próxima semana. Então, pra você participar desse evento, ele é totalmente online, totalmente gratuito, tá? Tem um link aqui na descrição, o primeiro link, clica lá, você vai ser direcionado pra uma página, você coloca o seu nome e seu e-mail e eu vou te mandar todas as informações do evento por lá e todas as aulas que eu for publicando ao longo dessa semana, tá bom? Então, você vai aprender a montar um plano de estudos pra que você aprenda inglês de uma forma mais rápida, não quer dizer que seja aí, sei lá, vou aprender em 2, 3 meses. Não, eu digo rápido assim, você vai encurtar 5, 6 anos estudando numa escola tradicional pra 10 meses, 1 ano e meio ou 2 anos no máximo, tá? Esse é o objetivo. Você vai aprender como montar o seu plano de estudos pra você aprender inglês sozinho, da sua casa, do seu celular, né, no computador, através dos seus livros que você queira ler em inglês e também como aprender inglês de forma online, assistindo os meus vídeos de outros professores, enfim, fazendo cursos online. É um evento muito completo que eu quero que você participe. Primeiro link aqui na descrição e é lógico que depois que esse evento terminar, eu vou abrir vagas no meu curso de inglês, provavelmente a última turma do ano, preciso ver isso direito, mas acho que tá caminhando aí pra ser a última turma do ano. Então, se você tem interesse de estudar comigo, participa do evento também, pelo menos pra conhecer o curso. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai te ajudar. Não é a solução, vamos dizer assim, milagrosa pro seu inglês, não é nada milagroso, porque não existe, mas pelo menos é uma solução honesta, sincera e que tem muita, muita, muita chance de te ajudar. E é o que eu quero fazer, tá bom? Então, o primeiro link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like pra ficar feliz, inscreva-se neste canal, dá um tapa, um tapa no Belzinho pra você ser avisado nos próximos vídeos e compartilha com os amigos essa mensagem, principalmente o evento, pra todo mundo participar junto com você. Eu sou o Júnior Silveira, na casa da minha mamãe, mamãezinha, mamãezinha, tudo detonado nas obras, and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se de todos vocês, see you around, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri